E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer. Tamo com a décima parte da Let's Play da DLC Crown of the Old Iron King de Dark Souls 2. E tínhamos parado na passagem de ferro. Será que é passagem de ferro o nome desse local? Corredor de ferro, entrada do corredor de ferro. E só pra dar uma situada, é passagem de ferro mesmo. Tá aí a fogueira para comprovar com o nomezinho escrito ali. É a última fogueira, parece que tá liberada no jogo até agora. Depois vai ter mais duas, seguindo por um outro caminho aí que eu não sei qual que é. Mas provavelmente não é nesse caminho que nós estamos fazendo. Porque tá meio que separado aí. Beleza? E vamos lá, vamos continuar. Vamos seguir, já enxergamos um ídolo logo à frente, um ídolo de pedra. Ih, esse lugar tá parecendo uma cópia daquele caminho alternativo da primeira parte da DLC. Da primeira DLC, Crown of Sunken Kinga. Com dois NPCs pra sumonar, com um monte de ídolos. Lohri, vontade de aço. E aí? Oxi. Você é ser humano, né? Tá me cumprimentando, rapaz? Beleza? Tudo bem? Outro soltou uma pedrinha de comunicação, o que que é isso? Beleza, beleza. Bom, eu só tenho certeza que é... Que é NPC porque eu tô jogando offline. Senão eu ia confundir de novo. Eu ia confundir e achar que é ser humano. Mas ainda não. Dessa vez eu não vou me enganar não. Relaxe. Bom, já achamos uma bela de uma alavanca. Bem intuitivo que a gente já puxa de uma vez, né? Bom... Com certeza eu vou puxar. Tô nem aí. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Olha, abriu ali, mano. Abriu um monte de celas ali na frente. Um monte de passagem. Ih, rapaz. Um monte de maluco. Sai de mim. Olha só. Dei um hit em todo mundo junto. É, abriu mesmo. Abriu tudo. Vamos ver se tem algum item dentro da celas. Aê. Charmendo grande titanita. Sete. Grande coisa. Sai da frente, rapaz. E parece que isso aqui tinha aberto também. Tanto é que veio umas bolas de fogo do fundo. Ah, ó. Tem tipo uma estatua ali. Parece aquela salamandra da Floresta dos Gigantes Caídos. É mesmo. A estatua é dela. Tô quase certeza que tinha aberto aqui. A não ser que a salamandra jogou a bola de fogo pelo... Não. Tem que ter aberto. Acho que fechou com o tempo mesmo. E tem um mago ali também. Eu acho que eu tenho que puxar de novo a alavanca pra abrir de novo. Ih, rapaz. E agora? Como é que eu faço pra puxar essa alavanca? Ixi. Será que eu tenho que dar kit game? Ou fazer alguma outra coisa? Se eu vier pra cá, não, né? Bom, não sei. Talvez eu tivesse que usar uma pena de estante. Bom, essas coisas eu vou fazendo depois aí. Quando eu souber como é que faz, eu volto e faço vídeo explicando aí. Se eu descobria, lógico. Mas vamos pelo caminho que dá pra fazer. E aí, mano? Tudo bem, mano? Atacando nada aí, bicho. Nossa. Toma aí. Tô morrendo. Tô morrendo. Que perigo. Tem que tomar mais cuidado. Mas também ali em cima tem um mago e um... Tem dois magos ali em cima. Eu vou passar direto. Não tem como matar ele, né? Tchau. Tchau, maguinhos. Tchau, maguinhos. Nossa, mano. Tá treto o negócio aqui. Quem do mago jogou uma magia em mim que eu não consigo soltar magia. Aí atrapalhou mesmo. Olha. Olha a horda que tem aí. Tentar matar aquele ali que já tá me atacando. Por isso que é bom usar um arco. Tem um pouquinho de paciência. Outra flecha. Primeiro morreu. Agora tem outro lá em cima. Abaixou. Abaixou de novo. Com o maldito. Ah, meu. Deixa ele quieto. Ixi. Um dos meus NPCs morreu. Nossa, tá muito difícil. Forte pra cima nessa parte. Resina de pente de carvão. Não tem como subir. Aquele maguinho ali. Vou ter que dar um jeito de matar. Que tá muito complicado. Maldito. Vou dar um jeito de seguir. Porque tá muito complicado. Muito complicado. Nossa. Outro. Maldito. Mano. Sai daí. Vai matar aquele ali de cima. De novo. Do mesmo jeito. O mago restaurou o outro. O mago restaurou o outro. Eita. Maguinho chato. Tá mais urbando o mago. Tá mais urbando o mago. Tomando um couro. E tem mais um. Maluco da massa gigante. Com esse eu vou tretar na raça. De boa. De boa. Plaquinha de titanita. Ok. Eu acho que teria como explorar muito melhor essa parte. Mas como eu já disse. Qualquer coisa. Depois eu volto. Faço outros vídeos. Nessa mesma. Pegada. E chegamos numa mist. Não faço ideia do que será essa mist. Como o vídeo já tá dando quase 10 minutos. Vou terminar o vídeo por aqui. E é isso pessoal. Acordem aí. Deixando a curiosidade dessa mist. Grande abraço. Falou. Se gostou já é um favorito. Deixa um comentário bonito. Se inscreve se não é inscrito. Falou. Tchau.